Pizarolha é mais especial Diferentemente desse seu End Que não serve pra mais nada Além de trocar favores com você no fim do mês Droxa Eu duvido que ele sirva pra mais alguma coisa Pelo menos o meu é completo Ora, seu merda Então, rapazes Me desculpem Vocês acreditaram em mim e... Eu decepcionei vocês Bom, pra falar a verdade Eu nunca acreditei em vocês Fica na boca! Ahn... Deveríamos chamá-los? Ahn... Deixa eles se divertirem Eu te amo! Obrigado! Não era isso que eu estava esperando Hmm... Então muuuito obrigado! Ah, seu porra! Está perfeito, Al! Muito obrigada! Ficou muito bom em você, querida! Eu encontrei uma loja um pouco... Peculiar Que vendia diversas réplicas deste vestido Então... Tu conta ou eu conto? Ahn... Eu sou Verássica Meide Rainha do inferno Caiam perante mim, criaturas inferiores Ai não! Verássica! Sai desse trono agora! Ahn... E o que é que você vai fazer? Chamar a mamãe? Acho melhor você ter um bom motivo pra sentar no meu lugar! A sua cachorrinha me contou algo sobre... Um novo namorado? O nome dela é Luna E ela é sua neta, mãe Tá, tá, tanto faz Então quer dizer que você não namora mais a Verássica? Que pena! Eu gostava tanto dela! Ela era um amor! Não, mãe Isso aí já faz um bom tempo! Poxa, Blitzo! Você nunca liga pra me contar! Pela milésima vez, mãe! É Blitzy! Ou... É mudo agora! Não importa! Agora me conte tudo sobre esse seu novo namoradinho! Eu quero saber de tudo! E não esqueça nenhum detalhe! Ah, acredite, você não quer saber! Ele não é bem meu... Ah, quer saber? Foda-se! Ele é alto! Sim! Ele é rico! Sim, sim! Peraí! O quê?! Sim! Ele é um príncipe ou algo assim! Segura as pontas aí! Você está me dizendo que o meu filho está saindo com um alto, incrível e rico príncipe do inferno?! Eu não disse incri... Eu não disse incri... Ok! Então, quando é o casamento? Casame... Não, mãe! Ele é casado! Ele já tem uma mulher! E ela é um saco! Pelo amor de Lucifer! Eu sei que você vai conseguir fazer dar certo dessa vez, Blitzo! Eu estou tão orgulhosa de você, filho! Mãe, eu basicamente estou me vendendo pra ele... Eu disse que estou orgulhosa de você, Blitzo! Porra! Aprenda a receber um elogio da sua mãe, seu lagarto, cuzão do caralho! Ah, já descobri de quem foi que eu puxei... Porra! Hum... Dizer... Ara-ara... Vocês querem que eu diga Ara-ara? Sim! O que raios é Ara-ara? Vocês querem que eu diga Ara-ara? Eu gaguejei... Ara-ara! Ara-ara! Hum... Ah, merda! Ah, de novo não! Hum... Gente... Belos peitos! Tu é um gostoso, hein cara! Ah, brigadinho! Você também, gata! Ok... Ah... O Stolas já te... Pegou por trás? Ah, com toda certeza! Eu amo essa porra... Pera aí... Ô, seu merdinha do caralho! Hahahaha! 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 Alô? Eu gostaria de pedir o menudo número 46, por favor! Interessados ao rasminhotel, sim? Ei, tio! Você não deveria estar cozinhando essa noite? Sim, mas eu tô cansado, então eu tô pedindo um lanche pra gente ao invés disso! Você tirou a coquita do forno depois que você... se cansou? Tirei o quê? Ei, tio puta que pariu! Chamo os Valpeiros! Mas eu tô com fome! Ei, ei! Que que é? Cachorra! Ahm... Assim, você não acha que um pleonasmo me chamar de cachorra? Hahahaha! 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 Au au... Hahahaha! Hahahaha! Lúcio, querido! Você está bem? Hahahaha! Hahahaha! E não é nada... É que... Você é muito gostosa! Piiiiiii! Para de fuder com meu marido! Quero saber? Vou foder ainda mais Vaca Olha só, Veg Cheira tão bem quanto você Que gracinha O que acharam da música de fundo? Calma aí, amor Eu vou matar ele E essa é a Lune Que cheira essa porra minha Que merda, por que você viu como eu gosto da porta aqui? Minha filha Vou rasgar sua cara fora Oh, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês Por que a gente parou de espancar as crianças? Eu de pera Em português, por favor Ah, você quer ir em português? Você quer ir em português, filho da puta? Ai, meu pai é muito chato Ele me levou para Luloland contra a minha vontade Ele fica flertando com aquele imp Ele até quis brincar na piscina de bolinhas Qual é? Ele não é tão ruim assim Pelo menos O seu pai te ama É... Oi, oi pessoal Tudo bom? Eu sei que vocês estavam com saudade de mim E sim Eu sei que eu sumi por quase um mês Assim Mas Eu tenho uma explicação para tudo o que estava acontecendo Bom Nesse meio tempo Aconteceu um monte de coisa Desde que, tipo Eu estava meio que sem vontade De gravar De fazer as coisas que eu gostava de fazer Tudo isso devido ao que vinha acontecendo nesses últimos meses E isso também interfere naquele caso Que aconteceu da Bia Que eu mencionei no último vídeo E isso me deixou muito desmotivada Porque Por se tratar de uma pessoa que eu admirava muito Ter feito isso com Um monte de amigas minhas, né? E também Planejar fazer comigo Me deixou muito mal E também por Eu acabar descobrindo Com esse assunto De que outras pessoas Que eu achava Que foram minhas amigas Na verdade Não eram E Meio que isso me deixou Sem motivação nenhuma Pra Continuar gravando Mas assim Eu precisava Dar esse tempo Pra mim Dar um tempo Pra minha cabeça Um tempo Certinho Certinho o saque Eu precisava Dar um tempo Pra minha cabeça Porque Não tava Tava rodando Toda aquela história Do assediador Também rodando a história Dessas outras pessoas Um monte de gente Que eu achei que era minha amiga Não era mais Não era mais Ou fingia ser Um monte de gente Na internet Que eu admirava Muito Mas admirava muito Mesmo Cegamente Ao ponto de eu até ser trouxa E passar pano Pra tudo que essa pessoa Fazia pra mim Eu realmente Eu realmente Precisava dar um tempo Eu precisava dar um tempo Pra minha cabeça Porque não tava conseguindo Minha cabeça tava um turbilhão Sem contar também Que eu saí Da casa Onde eu sempre morei Pra ir morar Com os meus avós Porque aqui tem melhores Condições de trabalho Melhores condições De várias coisas E eu tive que deixar Minha mãe O meu irmão E meu padrasto Lá na minha casa Pra vir morar Com a minha tia E com os meus avós Pra ficar um pouco Mais perto do meu pai Também E dentre muitas coisas Que aconteceram Minha cabeça tava um turbilhão Gente Então Me desculpa de verdade Se eu preocupei vocês Porque eu sumi Mas assim Eu tô de volta Eu vou tentar voltar Com a programação normal Do canal Mas isso vai ser De pouco em pouco Aconteceu que eu precisava Dar esse tempo Pra minha mente Porque ela tava um turbilhão De emoções Nesse tempo Mas Pessoas Que estavam próximas a mim Me ajudaram Me apoiaram Em todas as decisões Inclusive Uma dessas É meu namorado Luke Que ele sempre Tava comigo Quando eu tava triste Sempre me animou E ele sempre Fiz tudo por mim E esse cara Que homem Meu Deus do céu Beijo pra você E ele tá aqui atrás Inclusive Bom gente É isso Eu vou voltar Com o canal Vou voltar A programação normal dele Eu não sei Se eu vou poder Postar um vídeo Por semana ainda Devido que eu tenho Que me organizar Com algumas coisas Assim ainda Mas Eu vou tentar Postar vídeos Semana sim Semana não Pode ser uns vídeos Curtinhos Pode ser uns vídeos Mais longos Como esse Eu não sei Vai depender tudo De como é que as coisas Vão funcionar Então é isso Pessoal Muito obrigada A todo mundo Que se preocupou comigo Que veio me dar Mensagem de apoio Que veio me fazer feliz Vocês já me fazem felizes Um beijinho Pra vocês pessoal Tchau 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 tchau